Primeiro tema, após 14 anos de tramitação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello arquivou uma investigação sobre o senador Romero Jucá por suposta prática de desvio de recursos públicos. O MDBista é suspeito de receber comissões em obras no município de Cantá, em Roraima, entre 99 e 2001. Por causa da demora na coleta de provas, a apresentação da denúncia, o caso prescreveu. O arquivamento foi pedido pela própria Procuradoria-Geral da República, responsável pelo inquérito. Pelas regras de prescrição, Jucá poderia ser punido até 16 anos depois dos supostos crimes que teriam ocorrido, como eu disse aqui no texto, em 2001, até 2001, né? O prazo terminou, portanto, em 2017. O caso foi denunciado em 2002 e começou a ser apurado na Justiça Federal de Roraima, mas, como Jucá tem foro privilegiado, chegou ao Supremo em 2004. Vera, qual que é a sua análise? Só lembrando que o Jucá tem mais alguns inquéritos aí no Supremo, esse não é o único, mas vamos falar especificamente desse aqui. Não é o único e nem é o principal, Patrick. É importante você falar que se refere a essa investigação sobre o desvio de verbas lá no município de Roraima, bem antiga, porque tem muito petista aproveitando esse arquivamento pra fazer aquele discurso besta. Tá vendo? É só com o Lula. O Romero Jucá não vai ser julgado na Lava Jato. Não tem nada, absolutamente nada, nenhuma vírgula a ver com a Lava Jato. Quando esse caso existiu, talvez o juiz Sérgio Moro não fosse nem juiz ainda, não existisse Lava Jato, o Lula era presidente, ainda não tinha iniciado o Petrolão. Então, não tem nada a ver, é um caso menor, é um caso pelo qual ele não chegou sequer a ser denunciado e vinha se arrastando. O ideal é que ele tivesse sido investigado e arquivado ou prosseguisse por provas ou falta de provas e não por prescrição. O fato desse arquivamento se dar por prescrição mostra que a justiça não foi feita a tempo, em tempo hábil. O que é bem, aí sim, assustador, tendo em vista o volume enorme de questões da Lava Jato que estão pendentes desse binômio Procuradoria Geral da República, Supremo Tribunal Federal. Dito isso, esse caso é um caso lá de trás, um caso de menor monta, de menor gravidade, de menor repercussão. Então, a gente espera que nenhum caso da Lava Jato, envolvendo o senador Romero Juca, tenha o mesmo destino. Que a PGR seja rápida, que os ministros do Supremo façam cumprir a justiça em tempo hábil. Carlos André Azar. Em primeiro lugar, eu quero aplaudir aqui a voz da Vera Magalhães, a voz de petista histérico que ela fez. Está fazendo sucesso, inclusive, aqui no chat também. Espero que faça mais vezes. Eu adorei a vozinha. É a voz do mimimi. Gostei. Muito bom, mimizinho. É o seguinte, essa é uma questão processual, né? Complementando o que disse a Vera. É lamentável a prescrição. Mas, para ser justo, o ministro Marco Aurélio não é o responsável por isso, ou não objetivamente. Ele não engavetou porque acordou de manhã e falou Ah, o Juca tem que ser impune, senador da República, vamos engavetar. Não. A praxe é, a gente pode considerá-la ruim, possivelmente acharemos, a praxe é que a Procuradoria-Geral da República encaminhe esse pedido processualmente, a prescrição ocorreu, uma falha do tribunal, desse conjunto, e o protocolo diz que automaticamente, ou praticamente automaticamente, o juiz, no caso Marco Aurélio, acate. Então, é a burocracia, um conjunto burocrático, o conjunto burocrático também explica que essa ação tenha caído no buraco, caído na gaveta. Mostrando, mais uma vez, a incompetência do tribunal constitucional para tratar de matéria de ordem penal. Isso precisa ser revisto com urgência. Vai lá, Madu. Esse é um exemplo do funcionamento do sistema, né? O sistema, como diz o Zé Padilha. Não entrando no mérito... Ele fala mecanismo, né, Madu? É, o sistema, o mecanismo, enfim. Mas é como as coisas funcionam, sem querer entrar no mérito da dimensão do processo, né? O fato é que ele foi empurrado com a barriga, né? As coisas foram rolando e ele cai na prescrição. A vala comum da justiça brasileira é a prescrição, principalmente para os poderosos. Ali são enterrados como indigentes crimes contra a sociedade brasileira, crimes contra a população brasileira. Ninguém reconhece. E cai na prescrição e fica por isso mesmo, né? Ninguém pesquisa, ninguém vai atrás para saber em que gabinete, em que gaveta, de que ministro ficou esse processo tanto tempo sem ser julgado. Porque esse aí pode ser um processo menor, com certeza o Romero Juca deve ter outros, muito maiores. Renan Calheiros tem, Collor de Melo, Zé Sarney, tantos têm, né? E o caminho a ser trilhado é esse, o da vala comum da prescrição, do esquecimento e da tremenda injustiça. É fundamental, no mínimo, que se averigue e se diga quem são os culpados, o que é o culpado por esse processo ter caído na vala comum da prescrição. Isso é o mínimo de satisfação que você tem que dar ao povo brasileiro, que paga milhões e milhões para esse judiciário, que é o mais bem pago, entre todos o funcionalismo público, é o mais bem pago e produz esse espetáculo de incompetência e impunidade.